Salve galera do canal Amarante, estamos aqui para mais um Gameplay Dessa vez eu vou trazer para vocês o Bombapatch do Alias Game Aligamer O nome dele vai estar na descrição, galera, vai lá para conhecer Bombapatch Show de bola, vamos ver como é que está aí o game Lembrando que você que é novo no canal, seja bem-vindo Se não for inscrito no canal, por gentileza, se inscreva aí Para fazer parte da família Vamos entrar aqui no game Está aí o menu do game, Show de bola Top Está aqui na parte de opções Seguei a bolinha ali Está no áudio, está muito alto Vamos aqui na parte de edição, vou estar mostrando alguns times para vocês Seguei a bolinha ali Está com a narração do Galvão Bueno Estão vendo, tá? Está aí o Arsenal Estou de bola, né? É atualizado aí o Bombapatch Do lá, estou grimo, tá galera? Mas sabe como é, né? Dá aquela moral aí, dá um trato e traz aí para vocês Bombapatch aí 100% atualizado, Copa do Mundo, galera Vem aqui nas seleções, vou mostrar para vocês Aqui nas seleções, mostrar para vocês Seleções aqui, olha Galha, Inglaterra Informes aí de show de bola também Caramba Ancho Sendo atualizado aí Eleções, tudo Primeira As fases também são um show de bola, né? Olha, ó Papiseira Sim É mesmo Isso E a Alemanha, né? A Alemanha saiu Aí galera, eu vou estar mostrando os times aí Eu vou estar deixando uma musiquinha de fundo, beleza? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Oh Autoriza o árbitro Mexe na bola Já já o Arnaldo Cesar Coelho fala Desse trilho de arbitragem porque não é jogo mole não Promessa de um grande confronto Como a gente se vê por aqui Larja coração Como a gente se vê por aqui Casas Bahia, fácil de comprar, rápido pra entregar Botou velocidade, partiu, encarou a marcação E falta E o Bandeira marcando falta Com isso ele sabe fazer Bater ele sabe, bater falta ele sabe Aí o corte feito Tá todo mundo por lá Ele teve o maior frango do ano passado No jogo exatamente, uma bola fraquinha Ele foi sair chutando, não pegou nada Foi um vexame mundial Ele deve morrer de medo desse gramado aí cheio de buraco E dessas bolas aí Fez a proteção, tocou de lado Bola recuada Bate muito bem na bola Vamos pedir ajuda pro amigo Internauta Que acessa a página de futebol da Globo na internet Falcão Mas foram os destaques positivos Viviana Galvão De Recife, no Pernambuco Quem pergunta? Acho que o maior destaque É uma vitória Bate a chance, incomplicou Gol Olha, o jogo vai ser outro Vai ser pra lá e pra cá E haja coração, amigo Muito respeito de parte a parte O jogo promete 15 minutos do primeiro tempo Percebe ali, ninguém encostou Ele vai ter que resolver sozinho Não é a dele Não é a dele Ele tem força física, velocidade Ele para na frente de dois Pra driblar como um velho ponta direita Isso não existe Isso é importante tirar essa bola Carregou, puxou, olhou Ninguém encostou Ele vai ter que resolver sozinho Não é a dele Não é a dele Ele tem força física, velocidade Ele para na frente de dois Pra driblar como um velho ponta direita Isso não existe Vamos lá Vem cruzar o aberto na área de novo Isso é importante tirar essa bola Faz a proteção da jogada É habilidoso Botou na frente Ainda ele insiste Faz a jogada Botou na frente É falta nele Globo A gente se vê por aqui Ajeitou com carinho Daí é bom pra ele No arranque ele já deixou O zagueiro pra trás Depois daquele chute perigoso Pela primeira Vem a beira do campo Passaram orientações aí Puxou mais pra trás Brigando pela posse de bola Recebe A galera vai fazendo a ola Vai se divertindo na arquibancada Se isso Bobiou e perdeu É direito Uma bomba E corre uma barbaridade Daqui a pouco Fantástico As reportagens do Fantástico As reportagens especiais As notícias do Brasil E do mundo Levou vantagem Tem a chance Fez bem o corte Chegou rasgando Tirando da área Chegou rasgando Tirando da área A grama É nova Pouco alta E tá agarrando um pouco a bola Aí agora deu pra beber No espaço rasteiro Ela segura Se posiciona pra receber E se solta Vai pra cima deles E falta Isso ele sabe fazer Bater ele sabe Bater falta ele sabe Ele bateu pro gol Atirou tinta Passou perto O jogador brasileiro Tem esse defeito Quando joga A bola No balãozinho O zagueiro Sai correndo Olhando só pra bola Quando ele chuta Ele chuta achando Que ele não tem ninguém É óbvio Que passou a bola pra alguém Que alguém entrando Ele chutou O jogador Sem saber Que ele tava lá Ele só jogou a bola Pegou forte na bola Mas pegou mal Ela foi longe do gol Fez bem o corte Aí Pega a bola É O braço Final do primeiro tempo Muito bem Vai rolar a bola Boaja coração Brasil Brasil Como a gente se vê por aqui Se isso Rio 2007 A Globo É mais Brasil Volkswagen Perfeito para a sua vida Carregou Puxou Olhou Tá chance do gol Olha a repetição Boa jogada Recebe Recebe Ele toca Ele toca Faz a proteção da jogada Ele é habilidoso Ele é habilidoso E aí O judiário da bola Amigo Aí o judiário da bola Coitada da bola Se isso Recebe Faz o toque Para receber de volta De cabeça De cabeça Fez a proteção Topo de lado Ótimo Ótimo lançamento Ótimo lançamento Nessa bola Para tomar e partir No contra-ataque Essa é a boa O judiário Marcou a falta Faz a proteção Faz a proteção da jogada É habilidoso Ele pode desequilibrar Ele tem Resistência de A chance Complicou Ela foi pela linha De fundo É escanteio Aquele Saiu gol De cabeça São quatro Jogadores altos Aí eles ficam Tocando a bola No meio campo Faz o toque Para receber de volta Botou na frente Rio 2007 A Globo É mais Brasil Volkswagen Perfeito Para a sua vida É apenas Tiro de meta E ele sai Fazendo cara De quem não gostou Daqui a pouco Fantástico As reportagens Do Fantástico As reportagens Especiais As notícias Do Brasil E do mundo Ele fica sem posição Fixa Para brilhar Com o seu futebol Vamos lá Para 30 minutos Nesse segundo tempo Recebe Acabou fazendo O domínio Falta Deixou a perna Tentando sair Ali de trás Parece um grande problema Está matando Qualquer centroavante Deixando o centroavante Isolado E a torcida Fica mais quieta Um pouco Depois que tomou o gol É importante tirar Essa bola Marcação Chegadura por baixo A chance A chance do gol Se esticou todo Para a ponta Dos dedos Grande goleiro Que é Faz a defesa Mete pela linha de fundo Excepcional A defesa do goleiro Pela linha de fundo É escanteio Como a gente se vê Por aqui Casas Bahia Fácil de comprar Rápido para entregar E aí nós vamos Nós temos alteração Aí Se posiciona Para receber Faz a proteção Da jogada É habilidoso Vamos pedir ajuda Para o amigo Internauta Que acessa A página de futebol Da Globo Na internet Falcão Mas foram os destaques Positivos Viviana Galvão De Recife No Pernambuco Quem pergunta Acho que o maior Destaque Tem a vitória Bateu E a marcação Vini cortou E tentou Dar um bim E esse é um golaço Né Falcão Ele mete No canto Ia ser um golaço Mas o toque Saiu errado Ou bota Os craques Do time Para ganhar o jogo É E é um jogo difícil Os jogam bem Fecham bem Precisa muita qualidade Para ganhar deles Eles estão muito bem Estão motivados Não é um jogo simples Não Fez bem o corte A chance do gol A chance do gol Opa gente Opa gente Se vê eu por aqui Opa gente Tchau. Tchau.